E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer aí pra vocês algumas informações com relação a quem deseja comprar um HD externo, mas está com dúvida, né? Primeiramente em qual comprar, qual modelo, qual marca, qual capacidade de armazenamento, entre outras coisas. Um outro detalhe também seria com relação à conexão USB. Devo me preocupar aí se a conexão dele, a interface dele é compatível com o padrão USB 2.0, 3.0. Quais são as taxas de transferência que eu vou conseguir? A velocidade que eu posso atingir em cada um? Bom pessoal, tudo isso claro tem que ser levado em consideração. Primeiramente a marca, procedência daquele HD externo que você deseja comprar e também como que você vai usar, para qual finalidade. Se você é um cara que vai usar esporadicamente aquele HD externo somente para guardar alguns arquivos de vez em quando, ter acesso a algumas imagens, alguns arquivos pessoais. Ou se você é um cara que vai usar aquilo de forma constante, né? Todos os dias você vai fazer muitas transferências de arquivos, vai executar coisas que estão diretamente naquele HD. Você tem que avaliar antes como que você vai usar aquele HD, tá? Como eu disse, ou é de forma contínua, né? Todos os dias, ou de repente só de maneira esporádica. Então tudo isso pessoal tem muito a ver. E no dia de hoje eu venho trazer então esse cara aqui, que esse HD é um HD externo da marca CiaGate, que é uma das melhores marcas, tá? Não estou fazendo propaganda, não sou patrocinado pela marca, mas eu tenho que admitir que é uma das melhores que a gente encontra no mercado hoje em dia. Esse cara aqui é para uma cliente minha, que pediu para que eu comprasse para ela, e que também antes de entregar, que eu fizesse os devidos testes, para verificar se ele está tudo ok, se não está tendo nenhum tipo de aquecimento, quanto que está dando a taxa de transferência dele e tudo mais, e está tudo perfeito com ele. Se alguém quiser adquirir esse cara, eu vou deixar o link na descrição. Esse aqui eu adquiri no site do Mercado Livre, tá? Ele saiu no valor de R$329,00. É um pouquinho caro, a gente sabe, mas o armazenamento dele é de 1TB, né? E para cliente está de bom tamanho. Pode ser que para você, você precise de um pouco menor, de 500GB talvez já supra a sua necessidade. Mas então nós vamos fazer alguns testes nele. Primeiro vamos verificar dentro do Cristal Disque Info, qual que é a rotação dele, que é outra coisa importante também a se avaliar, que nós temos aí de 5.400 RPM, temos de 7.200, será que isso faz muita diferença? Será que de repente eu preciso pegar uma corrotação maior ou menor? Isso vai me ajudar em alguma questão ou não, certo? Então tudo isso tem que ser avaliado. Então nós vamos verificar o teste dele conectado em uma porta 2.0 e depois em uma porta 3.0. Então isso sim é um fator relevante. Então se acaso você tiver um computador que tem a porta USB 3.0, com certeza você vai ter uma melhor taxa de transferência de dados, tá bom? E tudo isso então nós vamos conferir no vídeo de hoje. Se você já gostou do vídeo, não esqueçam aí de curtir, de favoritar e se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E também para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, que cresce a cada dia, segue o link aí na descrição. Belezura, galera? Então chega de enrolação, vamos lá para o vídeo, vamos testar esse cara e ver se realmente ele é bom. Bom, então aqui, galera, como vocês podem ver, está aqui o HD da marca Seagate, como eu disse, uma das melhores aí do mercado. Inclusive tem esse ledzinho aqui na parte superior. E aqui, pessoal, mais importante, tá? Ele está conectado no momento em uma porta 2.0. Então nós vamos primeiro fazer o teste de taxa de transferência de dados nessa porta aqui. E depois eu vou passar para a porta 3.0. Lembrando que a 2.0, que vem desde os anos 2000 aí, na verdade, ela tem uma velocidade de 480 megabits por segundo. E essa daqui, a 3.0, ela pode chegar, teoricamente, até 4.8 gigabits por segundo, tá? Então é uma diferença muito grande. Então está aí um primeiro ponto que vocês devem se atentar ao comprar um HD externo. Aonde que eu vou conectar? Se o seu computador não tiver uma porta 3.0, claro que ele vai ficar limitado na velocidade da 2.0. Mas ainda assim é uma opção para você fazer armazenamento de arquivos. Agora, como eu disse, vai trabalhar com ele todo dia, vai colocar, transferir muitos dados aí diariamente, vai executar arquivos que estão diretamente alocados dentro dele, aí é legal que você tenha uma porta 3.0. Não digo aqui na parte frontal, necessariamente, do seu computador, mas lá na parte traseira. E caso ainda ele não tenha, você tem como adquirir hoje em dia para colocar na sua porta X1 da sua placa-mãe uma conexão com USB 3.0. Inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal de uma placa dessa da marca Tycoon que eu já fiz há um tempo atrás, tá bom? E aí sim você poderá usufruir de uma velocidade um pouco maior, tá bom? Então vamos lá aos testes. Vamos verificar primeiramente aqui na porta 2.0 qual que é a velocidade que ele vai conseguir através de um teste sintético aqui. Então bora lá. Bom, então vamos lá, galera. O primeiro teste que a gente deve fazer é verificar aqui no Cristal Disque Info algumas informações do HD externo, tá? Então veja que o meu aqui está como saudável, ele está a 32 graus, está em uma temperatura totalmente adequável, aceitável. Aqui em cima eu tenho outras unidades de disco, mas a em questão é a unidade da letra G, que é o HD de 1 TB. Aqui tem algumas informações, alguns recursos suportados por ele, mas a principal que eu quero salientar aqui é o RPM, a velocidade, a rotação do disco, né? Que eu falei que pode, em alguns casos, ser melhor você pegar uma de rotação mais alta ou não. Veja que esse daqui, pessoal, ele tem 5.400 RPM. A gente consegue encontrar também aqueles de 7.200 RPM. E veja, pessoal, que aqui no site do vendedor, veja que aqui, lembrando que eu vou deixar o link na descrição, tem o preço dele, tudo bonitinho. Se a gente visualizar aqui na descrição, veja que ele não traz essa informação, tá? Só fala que ele é de 1 TB, 2,5, não sei o quê, para PC, USB 3.0, que é a interface dele. Aqui tem mais algumas informações, mas não fala o RPM dele, tá? E dependendo do caso, isso pode sim ser algo bastante importante na hora de comprar. Então, por isso que, quando você compra, é sempre legal, se não tiver na descrição, você perguntar para o vendedor se realmente isso aqui vai fazer muita diferença para você. E quando que você deve comprar um com 5.400 ou com 7.200? Não sei. Claro que quanto maior a rotação, tende a ser mais rápido o acesso à transferência de dados, tá? Em contrapartida, ele pode ter um aquecimento maior, porque ele consome um pouco mais de energia. Isso é natural. Porém, como eu disse, se você é um usuário doméstico que vai fazer algumas transferências aí de maneira mais esporádica, só vai guardar as fotos da família, coisa mais simples, gente, quase não vai fazer diferença de você optar em comprar um de 7.200 RPM para 5.400, tá? A diferença vai ser muito pouca. Você só vai optar em comprar por um RPM maior. Como eu disse, se você executar arquivos diretamente do HD, vai fazer transferências de tamanho muito grande e aí vai requerer um pouco mais de velocidade. Então, nesse caso, eu sugiro que você compre, então, o de 7.200. Tá? Fora isso, pode comprar esse aqui de 5.400, que também vai te atender muito bem, ok? Bom, eu vou fechar aqui esse cara e vamos abrir agora aqui o Crystal Disk Mark, tá? Como é um programinha que eu sempre costumo usar para fazer testes de velocidade. Então, veja que já está aqui na unidade G, que é o HD externo. Está conectado, lembrando, a uma porta 2.0. E vamos ver qual que vai ser a taxa de transferência, qual que vai ser aqui a taxa de leitura e também de escrita dele. E depois nós vamos fazer o teste numa porta 3.0 e verificar o quanto que ele consegue chegar de maneira efetiva, tudo bem? Então, vamos lá. Vou clicar aqui no All, vamos aguardar e quando ele terminar o retorno aqui para mostrar na porta 2.0. Bom, então aqui, galera, temos já um primeiro resultado, né, pela porta USB 2.0. Então, veja que nós temos aqui um valor de 43 MB por segundo na leitura e 42 na escrita. Então, claro que são valores baixos, como eu disse, devido à limitação da porta USB 2.0. Então, é importante agora que eu faça o teste na porta 3.0 para que a gente verifique exatamente qual será o ganho. E assim, claro, toda vez que você tiver que fazer a conexão do seu HD externo, prefira sempre colocar na porta 3.0, tá? Mas vamos lá, então. Vamos para o próximo teste. E agora aqui, galera, somente para confirmar, então, já está conectado na porta 3.0. Vamos lá para a tela do computador de novo e vamos ver qual que é a taxa que ele vai atingir agora. Então, o programa aqui zerado, galera, já colocado, então, na porta 3.0. Já está na unidade letra G, que é do HD externo. Vamos novamente para o próximo teste e vamos ver se realmente tem muita diferença. Então, bora lá. Então, está aí, pessoal, o resultado, né? Então, nitidamente dá para ver que o resultado foi bem gritante. Então, temos aí de leitura 134 MB por segundo e de escrita 132. Então, pessoal, são diferenças gritantes. Eu vou deixar aqui o lado a lado para que a gente possa fazer uma comparação. Então, praticamente aí teve um ganho de 30 e poucos por cento aí, né? Um pouco a mais até, de um para outro. Então, é claro, pessoal, que na hora de você comprar o seu HD externo, né? Você sempre se atentar a esta questão. Não somente ao RPM dele. Como eu disse já anteriormente, você vai verificar como que você vai usar, para qual finalidade, para que isso faça uma diferença também. Agora, como eu disse, se for algo mais simples, você pode pegar um de 5.400 RPM, que é até um pouco mais barato. E aí, você pode fazer esses testes também na sua casa. Lembrando que se o seu computador tiver a porta 3.0, prefira, então, usar esta porta e não a 2.0. Porque quando a pessoa é leiga, ela acaba conectando em qualquer porta USB e acaba utilizando ali normalmente, tá? Só que, claro, que vai ter muita diferença na questão de velocidade. Então, se atentem a isso, tá bom, galera? Então, eu espero que esta dica tenha alertado, tenha ajudado muita gente. E espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do meu canal. E também segue o link para quem quiser participar do grupo do WhatsApp. Lá a galera deixa muitas perguntas e algumas perguntas, às vezes, acabam até virando vídeos aqui no canal. Então, vem fazer parte também, tá bom? Bom, então, eu vou ficando por aqui. Fica aí, meu forte abraço e até a próxima. Valeu! Fica aí, meu forte abraço e até a próxima.